Bom dia, Londres! Hoje o dia está bonito e ensolarado. No termômetro temos a adorável marca de 18 graus. Agora vem aí um clássico. Por isso, quebre alguns ovos e coloque o pão na torradeira. Distribuição Califórnia Filmes Não há tempo de trabalhar, é hora de brincar. Risco Máximo Música 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 Let's make love all through the night And I'm happy just to be alive Happy just to be alive Happy just to be alive Yes, I am Segurança Versão Brasileira Wood Video São Paulo Carly? Ei, dormioca Acordou? Bom dia, papai Bom dia, querida Quer café da manhã? Quer? Então te vejo lá embaixo Tá desenhando o que, querida? Essa sou eu Esse é você E essa aqui é a mamãe Que lindo Eu vou colocar junto com os outros E você termina seu café da manhã Combinado? Combinado Escuta, termina logo A gente vai se atrasar Kingsbury Green E essa aqui é a mamãe Tenha um bom dia na escola, tá, meu amor? Pode deixar. Estude bastante. Eu sempre estudo, papai. Sim. Sabe por quê? Por quê? Você é inteligente igual sua mãe. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Não, 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 não. Pronto, querida. Boa noite. Boa noite, papai. Não deixe os insetos te pegarem. Ela tá crescendo muito rápido. Sinto sua volta. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou soltar ela! Eu vou matar ela! Papai! Papai! Está tudo bem. Acabou. Eles machucaram você? Não. Mesmo? Tenho que fazer uma ligação, amor, ok? Preciso. É sangue. Papai! Papai! Acorda! Papai! Washington, capital dos Estados Unidos. Ah, meu Deus. Já vai. É bom que seja importante. Ray, temos um problema. Em Londres, o Tom está engregado. O quê? O quê? O quê? O quê? O que é que está acontecendo? Cadê a minha filha? Você levou vários golpes na cabeça. Ficou desacordado por muito tempo. Tem sorte de estar viva. Cadê a minha filha? Ela está bem, Sr. Parker. Muito bem. Sou o detetivo-inspetor-chefe Quinn. Eu tenho que vê-la. Onde é que ela está? Em Cavendish, Serviço Social. Me tira dessas algemas. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque está sendo preso por assassinato. E eu não encontro nenhum registro da sua existência. Mas do que é que você está falando? Aqueles caras invadiram a minha casa, tentaram me matar e a minha filha. Sr. Parker, não precisa dizer mais nada. Apenas saiba que isso pode te prejudicar. Tudo o que disser poderá virar evidência. Deu para entender? Foi legítima defesa, entendeu? Eu não tive escolha. É o que veremos. Casa de Cavendish, Serviço Social Infantil. Oi, Carly. Oi. É um prazer te conhecer. Meu nome é Stacy. Está desenhando o quê? Eu tenho um colar que eu adoro usar. Foi um presente que ganhei da minha mãe. Ela era da minha mãe. Meu pai comprou para ela antes dela morrer. Fica tranquila, querida. Você está bem agora? Alguns homens maus entraram em casa. Machucaram o meu pai. E ele só estava me protegendo. É o trabalho dele. Proteger. Eu sei. E onde ele está? Ele está no hospital, querida. Estão cuidando para ele ficar bem. E eu posso ver ele? A previsão do tempo é de... Encontrado nos mares e oceanos, ao redor do mundo. Você não contou a ele que estava grávida? Não, é que assim... A vizinhança está em choque depois que o morador e pai, Martin Parker, fez justiça com as próprias mãos ao atirarem três intrusos. Neste assalto que deu errado, a polícia não quer revelar o principal suspeito. A emergência chegou rápido ao local, mas não rápido o suficiente. Três rapazes foram encontrados mortos. Que droga. Costa Leste, Estados Unidos. Senhores, soube que temos um problema. Com certeza temos. Que pena. As armas que me vendeu são uma porcaria. Obrigado por me elogiar. São imitações chinesas. Você me prometeu qualidade. Por isso eu vim até aqui. Eu posso garantir que essas armas são da mais alta qualidade. Eu não vou comprar nada. Vim pegar o meu dinheiro. Vou comprar em outro lugar. Vamos ver. Essa pistola Royal, de nove milímetros. Eu conheço bem. Só que não funciona. Recuo curto. Precisa para cinquenta metros. Cadê meu dinheiro? Eu quero... Eu fiz funcionário. Sr. Cooper. Acabei de receber informações sobre o Reino Unido de uma de nossas fontes. Precisa ver isso. Onde ele está? Quem é Martin Carter? Informações do álbum. Quanto você pagou por aquela pedra, hein? Muito bem, rapazes. O chefe disse que essa é uma festa privada. Bebida por conta da casa. Tá, valeu. Então, saúde. 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 Para a moça. E aí, vamos lá. Nem vem, sai fora. Tá bom, tá bom. Olha aqui o que eu tenho pra você. Isso aqui, tem mais aqui. Obrigada, rapazes. Até mais. Eu vou fumar um cigarro e já volto. Isso, ainda vai te matar. Você está ganhando dinheiro hoje. Ah, saco. Aqui está. Espero que esteja tudo aqui. Vá tomar champanhe. Pode ir. Porcaria. Tudo bem, Aline? Oi. Muito bem. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Vamos lá. Alô? Sr. Bishop, aqui é Charles Cooper. Você ligando? Deve ser importante. Extremamente. Pode falar. Martin Parker. Seu verdadeiro nome é Thomas. Thomas Mackenzie. É um ex-agente federal. Qual o prazo? Curto. Então vai custar o dobro. Fechado. Mais uma coisa. Ele tem uma filha. É pra você, seu advogado. Alô? É o Ray. Minha nossa, Ray. Minha cara está em todo lugar. Estou preso numa cama. Você tem que me tirar daqui agora. Por favor, você está preso por assassinato. Eu não tive escolha. Estou num voo a duas horas de Heathrow. Quando eu chegar, eu explico pessoalmente para as autoridades por que você precisa de privacidade. Duas horas, isso não é o suficiente. E a carga? Estou fazendo o que eu posso. Anota o meu número. Enfermeiro, eu tenho que anotar uma coisa. Tudo bem, anotei. E Ray? Fala. Cadê o Cooper? A gente não sabe. Eu tenho que pegar a Carly. Olha só. Desculpa. A gente não sabe. Ah! Ah! Sára Delta 75. Oficial desmaiado no quarto. O prisioneiro fugiu. Ei! Parado aí! Entra no chão e coloque as mãos atrás da cabeça! Parado aí! Eu disse pra deitar! Não vai rolar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, eu não tenho certeza. Você pode tentar o escritório do Graham, vira à esquerda, segue em frente e depois à direita. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O último lugar em que ele esteve foi a casa de Cavendish, prédio do Serviço Social. Faça uma ligação minha e você vai adiantar na melhor mesa lá. Alô? Aqui é a polícia. Agora preciso que mantenha a calma. Não reage a nada do que eu disser. Não chame a atenção para você mesmo. Sua corrida é extremamente perigosa. Agora sorria. O que? Fica rindo como se eu tivesse contado uma piada. Sim. 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 Boa. Agora onde você está? É, eu estou na 112, parceiro. Já passou pelo posto de gasolina? Não. Pare lá e eu encontro dentro de um minuto. É. Era a minha mulher no telefone. Ela fica preocupada. Eu sei. Eu preciso abastecer o carro. Tem um posto logo ali. Está tudo bem? Sim, sim, está tudo bem. Tudo tranquilo, tudo ótimo. Tudo bem. Sim. Sim. Eu vou ser bem rápido. 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 Caso Carly Parker, detetive Quinn. Chamada Sr. Cooper. Sr. Cooper? Devo dizer que estou desapontado. Ele vai estar morto antes do amanhecer. Não se preocupe. E a garota? Levaram ela para um local secreto antes que eu chegasse. Onde? Eu perguntei onde? Logo eu vou saber. Espero que sim. Estarei pousando em 30 minutos. Eu perguntei onde? — Eu perguntei onde está a porta. — Eu perguntei onde está? Nunca está. Eu perguntei onde está. Mas é o poder. O que é? I perguntei onde está. Você continua teimoso, igual uma mula. Qual é o andar? Quinto. Qual é o andar? Qual é o andar? Qual é o andar? Um lugar legal. Pois é, a suíte no Heath está ocupada. Onde você está? Você está no abrigo secreto com o Tom. Ok. Quero uma atualização sobre a Carly. Estamos mobilizando agentes até a localização dele enquanto falamos. Ótimo. Cuide para que o Tom fique bem, porque vamos juntar ele e a filha em uma hora. Qual é a informação sobre o cara que o Cooper mandou? Descobrimos a identidade dele em um circuito de TV. Quem é ele? Se chama Bishop. No arquivo diz que ele faz tudo sozinho. Aprendeu na agência britânica de inteligência, embora não admitam. E nos últimos dez anos ele mora no mercado negro. Ele é o assassino mais perigoso que a Europa tem a oferecer. Muito bom saber. Vamos manter o contato. Vamos limpar você. Embaixada dos Estados Unidos, Londres. O nome do alvo é Carly Park. Está localizada na Old Rock Farm, TN82JR. Ela tem que ser trazida em segurança para a Embaixada. Alguma informação nova sobre o Cooper? Tudo o que sabemos é que saiu do país depois que mudamos você e a Carly para cá. Ele não parou de trabalhar. Continua fornecendo os sérvios, croatas e norte-coreanos com armas. Qualquer um com dinheiro. Encontramos o desgraçado. Você chegou muito perto. Ele se assustou. Um cara como o Cooper tem que viver escondido. É, mas ele... Não pode se esconder para sempre. Admiro seu otimismo. É só uma picadinha. Até mas. Minha. Minha. Pesquisa de placa de veículos. Você está, Thomas. Como está se sentindo? Vou viver. Vou me sentir bem melhor assim que tiver a Carla de volta. Quando toda essa confusão acabar... vai acabar. E você pode garantir isso? Não foi sua culpa. Olha, eu não vejo assim dessa forma. Não pode pensar desse jeito. Ela está morta por minha culpa. Não. Foi o Cooper que a matou. Não você. Aquele carro-bomba era para mim, não para ela. Eu é quem deveria estar morto. Quando eu conheci a Emma... foi tudo tão intenso naquele mundo... que eu mesmo não me reconhecia mais. Mas ela era a única coisa que me fazia lembrar... de quem eu realmente sou. Agora a Carla é a única coisa que me faz lembrar... de quem ela era. Se eu não posso protegê-la... então, o que é? Então, o que é? é certo? Isso aqui. Você está bem? Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Ray, cadê as armas? No banheiro. Espera. Pronto? Qual a alternativa? Não é essa a pergunta. Olá, Thomas. Thomas, não vai me convidar para entrar? Eu sei tudo sobre você. O agente federal que foi além e acabou com a esposa morta. Cala a boca! O que é isso, Thomas? Para que ser tão mal educado? Quer saber? Depois que eu te matar, adivinha só de quem eu vou atrás. Vou dar uma dica. Cabelos loirinhos, doces olhos castanhos e o sorriso da mamãe. Você sabe quem me contratou, o Sr. Cooper? Ele quer conhecer a netinha dele. Carly, né? Ele pensa que ela vai substituir a filha que você tirou dele. Você vai morrer antes de conseguir chegar perto dela. Ele está chegando logo, logo. Então você pode abrir essa porta e morrer rapidamente. Ou pode se arrastar para fora e morrer dolorosamente. Vai escolher o que? Como eu disse, cala essa boca! O que você quer? 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 Não! Vai! Eu estou com ele! Não! Por favor! 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 Vai! Vamos! Vamos! Sai da frente! Cuidado, pessoal! Vai! Como é que você está, parceiro? Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Não tenho nada para falar! Para tudo tem uma primeira vez, Ray! Vai pegar sua filha, Tom! Primeiro vou te levar para o hospital! Não! Não tem motivo! Está agindo como se fosse a primeira vez que levou um tiro! Aí! Olha para mim, Ray! Ray! Tem que... manter a pressão na ferida, Ray! Ray! Minha nossa! Fique acordado, Ray! Não tem como se fosse a primeira vez. Esse é o que é caralho! O que é isso? Alô? Stacey Miller? Sim. Meu nome é Gail Callister. Não quero assustar você, mas preciso que escute com muita atenção. Trabalho para a Embaixada dos Estados Unidos, junto com a polícia britânica, e agora assumi o caso. O quê? Você pode confirmar com seus superiores, mas estou enviando oficiais para sua localização agora mesmo, para cuidar de você e da Carly. Se o pai da Carly está vindo, se ele for perigoso, eu tenho que saber. O pai da Carly não é perigoso. Não é por isso que vamos tirar você daí. Não é por isso que vamos tirar você. Entrega a arma, devagar. Agora, dirije. Desculpa pelo seu amigo morto. Cala a boca. Você não vai me matar. Vou sim. Se fosse, já teria me matado. Só não te matei ainda, porque você vai fazer uma coisa para mim. Como é que foi? Ficar disfarçado durante cinco anos, sendo outra pessoa? Deve ter sido bem emocionante tentar derrubar o homem como o Cooper. E aí, curtiu? Ou só curtia transar com a filha dele? Desliga o motor. Desliga o motor. Me dá as chaves. Agora sai. Sai. Mães na cabeça, dedos entrelaçados. Adoro o Jetri. Anda. Vamos lá. Ela é muito bonita. É preciosa. Logo estarão juntos. É uma das maiores piadas do universo. Todo o dinheiro. Todo o poder. Eu estou perseguindo o que não posso ter. Ela foi a coisa mais importante do mundo para mim. Quando eu pegar a minha meta, vou fazer com que o pai dela não seja... nada além de uma memória distante. Eu vou ligar para o seu chefe. Eu vou ligar para o seu chefe. E vai dizer que a missão foi cumprida. Que eu estou morto. Depois vai falar para ele que está com a neta. E arrumar um encontro. Bem aqui. uma entrada e posições elevadas. Cooper é um pato sentado. Se eu fizer o que está pedindo, o que tem para mim? Pode ser que eu não mate ele. Você acha que vale a pena... matar um homem como o Cooper? Porque eu não acho. Eu não tenho a mínima para o que você está pensando. Só uma observaçãozinha. Seu amigo hoje à noite? Morto. Sua mulher? Morto. Não. Você não quer me matar. Não até eu fazer a ligação. Se eu fizer, é isso. Talvez você devesse fazer. Tenho certeza que a Carly iria adorar ouvir a sua voz pela última vez. Do que você está falando? Eu estou falando da Carly e do seu avô como uma família reunida. O que eu acho que deve estar acontecendo agora. Mentira. Você não sabe a que ela é. Não, nem você. Não. 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 Não! Não. 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 Ah! Ah! O detetive Quinn tava bastante falante até eu meter uma bala nele. Onde? 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 Fale-me. Como uma pequena carne, não é? Onde? 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 Há um metresmoso. Onde? Há um barco pra cá? A garota está dormindo? Está. Eu vou pegá-la. Espera aí, deixa que eu pego. Ela já passou por muita coisa esses dias. Ela está sozinha e com medo. Precisamos sair em 15 minutos. Está bom. Temos um problema. Carly, acorda. Precisamos ir embora daqui. Quanto tempo? Cinco minutos, Charles. Cinco minutos. Prontas? Sim. Esqueci minha pulseira. Vocês não têm filhos, né? Vamos esperar o carro. Carly? Vamos logo. Já estou indo. Acredito que você esteve cuidando da minha neta. Seu serviço não é mais requisitado. Não consigo achar. Espere aqui. Eu termino com você aqui, Sr. Cooper. Estou indo, filha. É sim. Não tenha medo. Meu nome é Charles. Eu sou o pai da sua mãe. Seu avô. Aqui. Você é mesmo o meu avô? Sou. Você conhece o meu pai? Eu o conheço muito bem. É um bom amigo. Ele me mandou aqui para cuidar de você. Sabe? Você se parece muito com a sua mãe. Meu pai também fala isso. Você tem olhos doces. Como os dela. Sabe? Ela era a coisa... Mais importante do mundo para mim. Era muito especial. Igual a você. Eu acredito que agora ela está olhando lá de cima. Para nós. E sabe o quê? O quê? Acho que ela está muito feliz... por termos nos conhecido. O quê? O que acha da gente sair daqui agora, hein? Por que não vamos a um lugar quente? Que faça sol o tempo todo? Viagem de férias? Sim. O papai pode ir? Claro. Vamos. Vamos lá. Carly, essa é a Hannah. Ela é bem legal. Ela quer ser sua amiga. Oi, Carly. É um prazer conhecer você. Está puxando. O que foi isso? Ah, fogos de artifício. Eles me deixam nervoso. Vamos passando até acabar, está bem? Ah? 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 Ah! 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 Vamos lá! Vamos lá. 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 Agora, tá? Ei! 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 Ei!